Memorando de Deus Do livro O Maior Milagre do Mundo De Ogmandino Vejo que choras Teu choro atravessa a escuridão Infiltra-se pelas nuvens Mistura-se com a luz das estrelas E chega ao meu coração Na trilha de um raio de sol Angustiei-me pelo grito de uma lebre Estrangulada no laço de uma armadilha Um pardal caído do ninho materno Uma criança que se batia em defesa num lago Um filho que derramava seu sangue na cruz Sabes que te escuto Fica em paz Acalma-te Eu trago o alívio para o teu pesar Pois sei qual é a causa E a cura Choras por todos os teus sonhos de infância Que desapareceram com os anos Choras por todo o teu amor próprio Que foi corroído pelo fracasso Choras por todo o teu potencial Que foi barganhado por segurança Choras por toda a tua individualidade Que foi pisoteada pelas multidões Choras por todo o teu talento Que foi desperdiçado pelo uso errado Encaras a ti mesmo com vergonha E te voltas apavorado Da imagem que vês refletida na superfície da água Quem é esse deboche de humanidade que te fita Com os olhos descurados de vergonha Onde está a graça dos teus modos A beleza de tua figura A rapidez de teus movimentos A clareza de tua mente A eloquência da tua língua Quem roubou os teus bens? A identidade do ladrão é tua conhecida como é de mim? Certa feita colocaste tua cabeça Em um travesseiro de grama No campo de teu pai E fitaste uma catedral de nuvens E soubeste que todo o ouro da Babilônia Seria teu com o tempo Certa feita leste em muitos livros E escreveste em muitas tábuas Convencido além de qualquer dúvida De que toda a sabedoria de Salomão Seria igualada e ultrapassada por ti E as estações transformaram-se em anos Até que tu reinásseis supremo Em teu próprio jardim do paraíso Lembras-te de quem plantou esses planos e sonhos e sementes de esperança em ti? Não podes lembrar Não tens recordação daquele momento quando surgiste pela primeira vez no ventre de tua mãe e coloquei minha mão em teu senho macio? E do segredo que cochichei em tua pequena orelha quando leguei minhas bênçãos a ti? Lembra-te do nosso segredo? Não podes lembrar Os anos passados destruíram tua recordação Pois te encheram o espírito de medo, dúvida, ansiedade, remorso, ódio E onde essas feras habitam Não há espaço para recordações alegres Não chores mais Estou contigo Este momento é a linha divisória da tua vida Tudo que se passou antes não parece mais do que com este tempo em que dormiste dentro do ventre de tua mãe O que é passado Morreu Que os mortos sepultem os mortos No dia de hoje Regressas dos mortos vivos No dia de hoje Como Elias com o filho da viúva Eu me estendo sobre ti três vezes E voltas a viver No dia de hoje Como Eliseu com o filho da Tsunamita Ponho minha boca sobre a tua Meus olhos sobre os teus Minhas mãos sobre as tuas E tua carne volta a aquecer-se No dia de hoje Como Jesus no túmulo de Lázaro Ordeno-te que saias E tu sairás andando de tua caverna do destino Afim de começar a vida nova Este é o dia do teu nascimento Esta é a tua nova data de nascimento Tua primeira vida como uma peça de teatro Foi apenas ensaio Desta vez a cortina subiu Desta vez o mundo observa Espera para aplaudir Desta vez não fracassarás Acende as tuas velas Divide o teu bolo Serve o vinho Tu renascestes Como uma borboleta saída da crisálida Voarás Tão alto quanto quiseres E nem as vespas Nem as libélulas Nem os louva a Deus da humanidade Obstruirão tua missão Ou tua procura Pelas verdadeiras riquezas da vida Sente minha mão em tua cabeça Escuta minha sabedoria Deixa-me partilhar contigo Mais uma vez O segredo que ouviste ao nascer E esqueceste És o meu maior milagre És o maior milagre do mundo Foram estas as primeiras palavras que ouviste Depois choraste Todos choram Não acreditastes em mim nessa ocasião E nada aconteceu nos anos decorridos Para corrigir tua descrença Pois como podias ser um milagre Quando te consideras um fracasso Nas tarefas mais comuns? Como podes ser um milagre Quando tens pouca confiança Ao lidar com as mais banais responsabilidades? Como podes ser um milagre Quando te achas acorrentado pela dívida E ficas acordado Atormentado Para saber de onde virá o pão de amanhã? Basta O leite derramado Azedou Mesmo assim Quantos profetas Quantos homens sábios Quantos poetas Quantos artistas Quantos compositores Quantos cientistas Quantos filósofos Quantos filósofos E mensageiros Enviei com a mensagem De tua divindade Teu potencial Para a divindade E os segredos Da realização Como foi que os trataste? Ainda assim Eu te amo E estou contigo agora Por meio destas palavras Afim de cumprir o profeta Que anunciou Que o Senhor voltará A pôr a mão Pela segunda vez Afim de recuperar O resto de sua gente Eu recoloquei a minha mão Esta é A segunda vez Tu és o que me resta De nada adianta perguntar Não soubeste Não ouviste Não te foi contado Desde o início Não o compreendeste Desde os fundamentos Da terra Tu não soubeste Não ouviste Não compreendeste A ti foi dito Que és uma divindade Em disfarce Um Deus Se fazendo De tolo A ti foi dito Que és uma obra Especial Nobre na razão Infinita Em faculdades Precisa E admirável Em forma E movimentando-se Como um anjo Como um Deus Na apreensão A ti foi dito Que és o sal Da terra Recebeste o segredo Até mesmo De mover as montanhas Executar o impossível Não acreditaste Em ninguém Queimaste O teu mapa Da felicidade Abandonaste Teu direito A paz De espírito Apagaste As velas Que haviam sido Colocadas Ao longo De tua trilha Destinada De glória Depois Cambaleaste Te perdeste E te assustaste Na escuridão Da futilidade E auto Comiseração Até Tompares Em o inferno Da tua Própria Criação Depois Choraste Bateste No peito E amaldiçoaste A sorte Que te havia Sido Dada Tu te Recusaste A aceitar As consequências De teus Próprios Pensamentos Mesquinhos Feitos Indolentes E procuraste Um bode Expiatório Para A ele Incriminar Por teu Fracasso Com que Rapidez O descobriste Tu me Incriminaste A mim Gritaste Que Tuas Deficiências Tua Mediocridade Tua Falta De Oportunidade Teus Fracassos Eram A vontade De Deus Estavas Errado Examinemos Vamos Antes Relacionar As tuas Deficiências Pois Como Posso Pedir-te Que Construas Uma Vida Nova Se não Tiveres As Ferramentas És Cego O Sol Se Ergue E Se Põe Sem Que O Vejas Não Podes Ver E Os Cem Milhões De Receptores Que Coloquei Em Teus Olhos Capacitam Te A Desfrutar A Mágica De Uma Folha Um Floco De Neve Um Lago Uma Águia Uma Criança Uma Nuvem Uma Estrela Uma Rosa Um Arco Iris E A Expressão Do Amor Conta Uma Benção És Surdo Pode Uma Criança Rir Ou Chorar Sem Que Escutes Não Tu Ouves E As Vinte e Quatro Mil Fibras Que Coloquei Em Cada Um De Teus Ouvidos Vibram Com O Vento Nas Árvores As Ondas Que Se Desmancham Nas Rochas A Majestade De Uma Ópera A Súplica De Um Pássaro Crianças Brincando E As Palavras Eu Te Amo Conta Outra Benção És Mudo Teus Lábios Se Movem E Só Emitem Saliva Não Podes Falar Como Nenhuma Outra De Minhas Criaturas E Tuas Palavras Podem Acalmar Os Raivosos Animar Os Desanimados Encaminhar O Desalentado Alegrar Os Infelizes Aquecer Os Solitários Louvar Os Dignos Encorajar Os Derrotados Ensinar Os Ignorantes E Dizer Eu Te Amo Conta Outra Benção És Deficiente Físico Tua Forma Inerme Esbulha A Terra Não Tu Podes Mover Te Não És Uma Árvore Condenada A Um Local Enquanto O Vento E O Mundo Abusam De Ti Podes Espreguiçar Te Comer Dançar E Trabalhar Pois Dentro De Ti Coloquei 500 Músculos 200 Ossos E 7 Milhões De Fibras Nervosas Nervosas Todos Sincronizados Por Mim Afim De Fazerem O Que 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 Conta Outra Benção Não És Amado E Não Amas A Solidão Te Engolfa Noite E Dia Não Não É Mais Assim Pois Agora Conheces O Segredo Do Amor Que Para Se Receber Deve Ser Dado Sem Qualquer Ideia De Retribuição Amar Para Obter Realização Satisfação Ou Orgulho Não É Amor Amar É Um Bem Pelo Qual Não Se Que Amar Sem Egoísmo Constitui Sua Própria Recompensa E Mesmo Que O Amor Não Seja Retribuído Não Se Perde Pois Voltará A Ti E Abrandará E Purificará O Teu Coração Conta Outra Benção Conta Duas Vezes O Teu Coração Está Abalado Ele Vaza E Se Esforça Para Manter A Tua Vida Não Teu Coração É Forte Toca Em Teu Peito E Sente O Seu Ritmo Pulsando Na Hora Dia E Noite Trinta E Seis Milhões De Batidas A Cada Ano Ano Após Ano Adormecido Ou Desperto Bombeando Teu Sangue Por Mais De Cem Mil Quilômetros De Veias Artérias E Capilares Bombeando Mais De Dois Milhões E Quinhentos Mil Litros Por Ano O Homem Nunca Criou Máquina Assim Conta Outra Benção Estais Com Doença De Pele As Pessoas Se Voltam E Fogem Apavoradas A Tua Aproximação Não Tua Pele Está Limpa É Uma Maravilha Da Criação Precisando Apenas Que A Trates Com Sabão Óleo Escovas E Cuidados Com O Tempo O Mais Forte Dos Metais Se Desgastará Com O Uso Mas Não Essa Camada Que Constituí Em Volta De Ti Ela Se Renova Constantemente As Células Antigas Substituídas Pelas Novas Exatamente Como O Ser Antigo Que És Tu Te Vês Agora Substituído Pelo Novo Conta Outra Benção Teus Pulmões Estão Poluídos O Alento Da Vida Luta Para Entrar Em Teu Corpo Não Tuas Portinholas Para A Vida Sustentam Te Até Nos Mais Consporcados Ambientes De Tua Própria Feitura E Sempre Trabalham Para Filtrar O Oxigênio Que Dá Vida Enquanto Livram Teu Corpo De Detritos Gasosos Conta Outra Pensam Teu Sangue Está Envenenado Acha-se Diluído Em Água Epos No Dentro 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 de Cinco Litros De Sangue Encontram Se 22 Trilhões De Células Sanguíneas E Dentro De Cada Célula Encontram Se Milhões De Moléculas E Dentro De Cada Molécula Há Átomos Oscilando Mais De Dez Milhões De Vezes Por Segundo A Cada Segundo Dois Milhões De Tuas Células Sanguíneas Morrem Sendo Substituídas Por Outros Dois Milhões Em Uma Ressurreição Que Prossegue Desde O Teu Primeiro Nascimento Conta Outra Benção Tens Transtorno Mental Já Não Podes Pensar Por Ti Próprio Não Teu Cérebro É A Estrutura Mais Complexa Do Universo Eu Sei Dentro De Seu Um Quilo Existem Treze Bilhões De Células Nervosas Numero Maior Que O De Pessoas Em Tua Terra Para Ajudar Te Aguardar Cada Percepção Cada Som Cada Sabor Cada Cheiro Cada Ato Que Vivenciastes Desde O Dia Do Teu Nascimento Eu Implantei Dentro De Tuas Células Mais De Mil 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 De Moléculas De Proteínas Cada Incidente Em Tua Vida Está Ali Esperando Apenas A Tua Chamada E Para Auxiliar Teu Cérebro No Controle Do Teu Corpo Eu Espalhei Por Toda A Tua Forma Quatro Milhões De Estruturas Sensíveis A Dor Quinhentos Mil Detectores De Tato E Mais Duzentos Mil Detectores De Temperatura Nenhum Ouro De Nação Alguma Se Acha Melhor Protegido Do Que Tu Nenhuma De Tuas Antigas Maravilhas É Melhor Do Que Tu És A Minha Melhor Criação Dentro De Ti Existe Energia Atômica Suficiente Para Destruir Qualquer Das Grandes Cidades Do Mundo E Reconstruí-la És Pobre? Não Existe Ouro Ou Prata Em Tua Bolsa? Não Tu És Rico Juntos Acabamos De Contar A Tua Riqueza Examina A Lista Volta A Contá-la Calcula Os Teus Bens Por Que Te Traíste A Ti Próprio Por Que Afirmaste Aos Gritos Que Todas As Bênçãos Da Humanidade Te Haviam Sido Tiradas Por Que Te Enganaste A Ti Próprio Afirmando Que Estavas Impotente Para Modificar A Tua Vida Estás Destituído De Talento Sentidos Capacidades Prazeres Instintos Sensações E Orgulho Estás Destituído De Esperança Por Que Te Encolhes Nas Sombras Um Gigante Derrotado Esperando Apenas Um Transporte Para O Vazio Bem-vindo E A Um Idade Do Inferno Tu Tens Tanto Tuas Bênçãos Transbordam Em Tua Taça E Tu Não Deste Atenção A Elas Como Uma Criança Mimada E No Luxo Pois Eu As Conferi A Ti Com Generosidade Irregularidade Responde-me Responde A Ti Mesmo Que Homem Rico Velho E Doente Fraco E Indefeso Não Trocaria Todo Ouro Em Seu Cofre Pelas Tuas Bênçãos A Que Deste Tão Pouca Importância Toma Conhecimento Então Do Primeiro Segredo Da Felicidade E Êxito O De que Possuis Agora Mesmo Todas As Bênçãos Necessárias Para Alcançares Grande Glória Elas São O Teu Tesouro Tuas Ferramentas Com Que Construir A Começar De Hoje O Alicerce Para Uma Vida Nova E Melhor Assim Sendo Eu Te Digo Conta Minhas Bênçãos E Já Sabes Que És Minha Maior Criação Esta É A Primeira Lei A Que Deves Obedecer Afim De Executares O Maior Milagre Do Mundo O Regresso Da Tua Humanidade Vinda Da Morte Viva E Ser Reconhecido Por Tuas Lições Aprendidas Na Pobreza Pois Não É Pobre Aquele Que Tem Pouco Mas Aquele Que Deseja Muito E A Verdadeira Segurança Não Está Nas Coisas Que Se Possui Mas Nas Coisas Sem As Quais Não Se Pode Viver Onde Estão As Deficiências Que Produziram Teu Fracasso Existiam Apenas Em Tua Mente Conta As Tuas Bênçãos E A Segunda Lei É Como A Primeira Proclama Tua Raridade Tu Te Condenaste A Um Refugo De Olaria E Lá Estavas Incapaz De Perdoar O Teu Próprio Fracasso A Te Destruir Com Ódio A Ti Mesmo Autorrecriminações E Revolta Por Teus Crimes Contra Ti Mesmo E Outros Não Estás Perplexo Não Te Espantas Com O Motivo Pelo Qual Posso Perdoar Teus Fracassos Tuas Transgressões Teus Modos Deploráveis Quando Tu Não Podes Perdoar A Ti Próprio Eu Te Falo Agora Por Três Motivos Precisas De Nada Nada Que Marcha Para Destruição Em Massa Parda De Mediocridade E Tu És Uma Grande Raridade Examina Uma Pintura De Hebran Um Bronze De Tegas Um Violino De Estradivários Ou Uma Obra De Shakespeare Eles Têm Grande Valor Por Dois Motivos Seus Criadores Foram Mestres E São Poucos Em Número No Entanto Existem Mais Do Que Um De Cada Um Deles Por Esse Raciocínio Tu És O Tesouro Mais Valioso Da Face Da Terra Pois Tu Sabes Quem Te Criou E Existe Apenas Um De Ti Nunca Em Todos Os Mais De 70 Bilhões De Seres Humanos Que Caminham Neste Planeta Desde O Início Dos Tempos Houve Alguém Exatamente Igual A Ti Nunca Até É O Fim Dos Tempos Haverá Outro Tal Como És Tu Não Demonstraste Conhecimento Ou Apreciação Por Tua Singularidade No Entanto Tu És A Coisa Mais Rara Do Mundo De Teu Pai Em Seu Momento De Amor Supremo Fluíram Inúmeras Sementes De Amor Mais De Quatrocentos Milhões Em Número Todas Elas Ao Nadarem Dentro De Tua Mãe Perderam O Ânimo E Morreram Todas Menos Uma E Essa Eras Tu E Começaste Uma Vida Nova A Tua Vida Tu Chegastes Trazendo Consigo Como Faz Toda Criança A Mensagem De Que Eu Ainda Não Estava Desanimado Do Homem Duas Células Agora Unidas Em Milagre Com Todas As Combinações A Minha Ordem Iniciando-se Com Aquele Espermatozoide Isolado De Seu Pai Um De Quatrocentos Milhões Passando Pelas Centenas De Gênes Em Cada Um Dos Cromossomos De Tua Mãe Eu Poderia Ter Criado Trezentos Milhões De Seres Humanos Cada Qual Diferente Do Outro Mas A Quem Eu Criei A Ti O Único O Mais Raro Dos Raros Um Tesouro Sem Preço Dotado De Qualidades Mentais De Fala E Movimento Aparência E Atos Como Nenhum Outro Já Existiu Existe Ou Existirá Por Porque Te Avaliaste Em Centavos Quando Vales Todo O Tesouro De Um Rei Porque Ouviste Aqueles Que Te Diminuíam E Muito Pior Porque Acreditaste Neles Escuta Não Esconda Mais Tua Raridade Na Escuridão Trazei Mostra ao mundo, esforça-te para não caminhar como o teu irmão caminha, nem falar como teu líder fala, nem trabalhar como trabalha o medíocre. Jamais faça como o outro, nunca imites, pois nunca sabes se vais imitar o mal, e aquele que imita o mal sempre vai além do exemplo estabelecido, enquanto aquele que imita o que é bom sempre fica aquém disso. Não imites ninguém, se tu próprio. Esta é, portanto, a segunda lei. Proclama a tua raridade. E agora recebeste duas leis. Conta tuas bênçãos, proclama a tua raridade. Não tens deficiências, não és medíocre, obriga-te a sorrir. Reconhece como te enganaste a ti mesmo. Que me dizes da tua própria queixa? A oportunidade nunca te procura? Escuta, e ela passará a te procurar, pois agora eu te dou a lei do êxito em todos os empreendimentos. Há muitos séculos, esta lei foi dada a teus antepassados do cimo de uma montanha. Alguns ouviram a lei, e vê, sua vida preencheu-se com os frutos da felicidade, realização, ouro e paz de espírito. A maioria não deu ouvidos, pois procurava meios mágicos, caminhos dévios, ou esperou pelo demônio chamado sorte, para que lhe entregasse as riquezas da vida. Esperou em vão. Assim como tu esperaste, e depois chorou, como tu choraste, atribuindo sua falta de sorte à minha vontade. A lei é simples. Jovem ou velho, indigente ou rei, negro ou branco, homem ou mulher, todos podem utilizar o segredo com vantagem, pois de todas as regras e discursos e escrituras de êxito e como alcançá-la, apenas um método jamais falhou. Quem quer que te obrigue a acompanhá-lo por uma milha? Acompanho-o por duas. Esta, portanto, é a terceira lei. O segredo que produzirá riquezas e aclamações além dos teus sonhos. Anda mais uma milha. O único meio certo de êxito é prestar mais e melhor serviço do que esperam de ti. Não importa qual seja a tua tarefa. Este é um hábito seguido por todas as pessoas vitoriosas desde o início dos tempos. Assim sendo, eu te mostro o caminho mais certo para te condenares à mediocridade, qual seja executares apenas o trabalho pelo qual és pago. Não creias que estás sendo tapeado se entregares mais do que a prata que recebes. Pois existe um pêndulo para toda a vida. E o suor que entregas, se não for recompensado hoje, voltará amanhã duplicado. O medíocre nunca anda mais de uma milha, pois deixa de ver o motivo pelo qual deve tapear a si próprio ao que acredita. Mas tu não és medíocre. Andar mais uma milha é privilégio do qual deves te apropriar por tua própria iniciativa. Não podes, não deves evitá-lo. É negligenciar, fazer apenas tão pouco quanto os outros. E a responsabilidade por teu fracasso será apenas tua. Não podes mais prestar serviços sem receber compensação justa do que podes impedir a prestação deles sem sofrer a perda da recompensa. Causa e efeito, meios e fins, sementes e frutas, não podem ser separados. O efeito já floresce na causa. O fim preexiste no meio. E a fruta está sempre na semente. Anda mais uma milha. Não te preocupes caso venhas a servir a um senhor ingrato. Serve-o. Serve-o mais. E em vez dele, que seja eu quem se encontra em tua dívida. Pois então saberás que cada minuto, cada gesto de serviço a mais será pago. E não te preocupes caso tua recompensa não venha logo. Quanto mais tempo retarda o pagamento, melhor para ti. E juros compostos sobre juros compostos são o maior benefício dessa lei. Não podes ordenar o êxito. Apenas o podes merecer. E agora conheces o grande segredo necessário para merecer a sua recompensa rara. Anda mais uma milha. Onde está esse campo do qual tu gritaste, choraste, dizendo que não havia oportunidade? Olha. Olha ao redor. Vê onde ainda ontem espojavas nos detritos da autocomiseração. Agora caminhas bem ereto sobre um tapete de ouro. Nada mudou. Apenas tu. Mas tu és tudo. Tu és meu maior milagre. Tu és o maior milagre do mundo. E agora as leis da felicidade e êxito são três. Conta tuas bênçãos. Proclama tua raridade. Anda mais uma milha. Se paciente com o teu progresso. Contar tuas bênçãos com gratidão. Proclamar tua raridade com orgulho. Percorrer mais uma milha e depois outra. Tais atos não são realizados ao piscar de um olho. No entanto, aquilo que adquires com mais dificuldade é que retens por mais tempo. Como aqueles que adquiriram uma fortuna são mais cuidadosos com ela do que aqueles aos quais ela chegou por herança. E não receis ao ingressares em tua vida nova. Cada aquisição nobre é acompanhada por seus riscos. Aquele que receia encontrar-se com uma não deve contar obter a outra. Agora sabes que és um milagre. E não existe medo em um milagre. Orgulha-te. Não és o capricho momentâneo de um criador descuidado. Fazendo experiências no laboratório da vida. Não és o escravo de forças que não podes compreender. Não és a manifestação livre de nenhuma outra força senão a minha. De nenhum outro amor senão o meu. Foste feito com intuito. Sente minha mão. Ouve minhas palavras. Precisas de mim. E eu preciso de ti. Temos um mundo a construir. E se tal requer um milagre. O que é isso para nós? Ambos somos milagres. E agora temos um ao outro. Nunca perdi a fé em ti. Desde aquele dia em que primeiro te fiz de uma onda gigantesca. E te atirei indefeso sobre as areias. Em tua medida de tempo tal ocorreu há mais de 500 milhões de anos. Muitos foram os modelos. Muitas as formas. Muitas as dimensões. Até que eu atingisse a perfeição em ti. Não fiz qualquer outro esforço para aperfeiçoar-te em todos esses anos. Pois como se poderia aperfeiçoar um milagre? Tu eras uma maravilha a contemplar e eu me satisfiz. Deite este mundo e o domínio sobre ele. Depois, a fim de te capacitar a alcançar teu pleno potencial, coloquei minha mão em ti mais uma vez. E dotei-te de poderes desconhecidos a qualquer outra criatura do universo até o dia de hoje. Deite o poder de pensar, deite o poder de amar, deite o poder de querer, deite o poder de rir, deite o poder de imaginar, deite o poder de criar, deite o poder de planejar, deite o poder de falar, deite o poder de orar. Meu orgulho em ti não conheceu limites. Eras minha criação suprema, meu milagre maior, um ser vivo completo, criatura que pode ajustar-se a qualquer clima, a qualquer vicissitude, a qualquer desafio. Criatura que pode cuidar de seu próprio destino sem qualquer interferência minha. Criatura que pode traduzir uma sensação ou percepção não por instinto, mas por pensamento e deliberação, levando-a a qualquer do que fosse melhor para ela e para toda a humanidade. Assim, chegamos à quarta lei de êxito e felicidade. Pois eu te dei um poder a mais, poder tão grande que nem mesmo meus anjos o possuíam. Eu te dei poder de escolher. Com este dom, coloquei-te acima até mesmo dos meus anjos, pois os anjos não podem ter a liberdade de escolher o pecado. Deite o controle completo sobre teu destino. Eu te disse para determinares, por ti próprio, tua própria natureza, de acordo com tua própria vontade livre. Nem divino nem terreno em natureza. Estavas livre para modelar-te na forma que preferisses. Tinhas o poder de escolher a degeneração para formas mais baixas da vida. Mas também tinhas o poder, pelo juízo de tua alma, de renascer nas formas mais elevadas, que são divinas. Nunca retirei o teu grande poder, o poder de escolher. O que fizeste com esta força tremenda? Olha para ti mesmo. Pensa nas escolhas que fizeste em tua vida e lembra agora aqueles momentos amargos em que cairias de joelhos se, ao mesmo tempo, tivesses a oportunidade de voltar a escolher. O que passou, passou. E agora tu conheces a quarta grande lei da felicidade e êxito. Usa com sabedoria o poder da tua escolha. Escolhe amar em vez de odiar. Escolhe rir em vez de chorar. Escolhe criar em vez de destruir. Escolhe perseverar em vez de desistir. Escolhe louvar em vez de difamar. Escolhe curar em vez de ferir. Escolhe dar em vez de roubar. Escolhe agir em vez de lamentar. Escolhe crescer em vez de apodrecer. Escolhe orar em vez de amaldiçoar. Escolhe viver em vez de morrer. Agora sabes que teus infortúnios não foram a minha vontade. Pois todo o poder estava depositado em ti. E o acúmulo de feitos e pensamentos que te colocaram no refugio da humanidade foram tua obra, não minha. Meus dons de poder foram grandes demais para tua natureza pequena. Agora tu te tornaste alto, sábio, e os frutos da terra serão teus. És mais do que um ser humano. És capaz de grandes maravilhas. Teu potencial é ilimitado. Quem mais entre minhas criaturas conquistou o fogo? Quem mais entre minhas criaturas conquistou a gravidade, perfurou os céus, dominou a doença e a persistência e a seca? Nunca mais voltes a te diminuir. Nunca mais te conformes com as migalhas da vida. Nunca mais escondas teus talentos a partir deste dia. Lembra-te da criança que diz Quando eu for grande. Mas o que é isso? Pois o menino grande diz Quando eu crescer. E quando crescido ele diz Quando eu me casar. Mas estar casado, o que é isto afinal? O pensamento transforma-se então para Quando eu me aposentar. E então chega a aposentadoria. E ele lança o olhar sobre a paisagem que atravessou. O vento frio sopra sobre ele. E de algum modo ele perdeu tudo aquilo. E o que queria desapareceu. Desfruta este dia hoje. E amanhã, amanhã. Executaste o maior milagre do mundo. Voltaste de uma morte viva. Não mais sentirás auto-comiseração. E cada dia será um desafio e uma alegria. Tu renasceste. Mas, exatamente como antes, Podes escolher o fracasso e o desalento. Ou o êxito e a felicidade. A escolha é tua. A escolha é exclusivamente tua. Eu só posso observar como antes Com satisfação ou pesar. Lembra-te então das quatro leis Da felicidade e êxito. Conta tuas bênçãos. Proclama tua raridade. Anda mais uma milha. Usa sabiamente o teu poder de escolha. E mais uma. Para completar as quatro outras. Faz todas as coisas com amor. Amor por ti próprio. Amor por todos os outros. Amor por mim. Enxuga tuas lágrimas. Estende a mão. Apanha a minha. Põe-te ereto. Deixa-me retirar as mortalhas sepulcrais que te envolviam. Neste dia, foste notificado. Tu és o maior milagre do mundo. Amor por mim. Const komma. Tchau. Amor por mim.